que maravilhoso que gostoso e aí galera beleza estamos aqui em mais um vídeo estou um pouco desanimado porque já deu tanto do runtime erro quando eu fiz esse vídeo acho que foi em 5 a 6 a 7 vezes é isso que eu já tentei fazer esse vídeo e não dá porque dá runtime erro no point blake e eu tenho que voltar tudo de novo estamos aqui mas não é motivo desanimar então vamos lá jogar aqui um pouco de destruição no mapa hospital que já teve aqui eu queria fazer um mapa diferente mas a galera não está jogando aqui nesse save é o mapa que eu queria mostrar para vocês jogando né dá um é começou agora vai dar para fazer um game play bem legal para você né vamos ver se não vai dar um time erro eu ainda estou full cash galera mas porque não por causa dos dias que vocês estão vindo aí que provavelmente eu vou upar o pay o feed quando você tiver vendo esse vídeo já upei o vídeo de full cash quase full cash há algum tempo né mas eu pei no mesmo dia então não se estranhe aí pô está vendo eu full cash ainda porque eu solto full cash só esse dia só então é vou logo avisando aí a vocês que não se preocupem que eu não estou gastando dinheiro toda minha vida nesse negócio não vou deixar estou com a python e áudio de gold ainda não estou com a black ainda mas provavelmente quando você estiver vendo eu só vou estar com a black eu acho é mas fazer o que é a vida que maravilha o cara vem meio paradinho para o cara virar nele é galera a gente está desvindo de novo mas fazer o que é é o único jeito que eu vi de ocupar mais rápido né pra fazer vídeo pra vocês porque realmente a galera quer ver um bocado de vídeo né cara coisa a bomba que maravilha nós vamos ganhar maravilha ha 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 bem vamos lá entrar logo nesse jogo acaba logo com esses cara é parece que agora é agora sim olha galera python olha eu não estou tão noob não estou tão noob mais já estou bem bem olha o chopp saque essa merada vamos ver vamos dar uma olhada por aqui uma olhada por ali né tá dando uns tirinhos aqui de dois certo vamos lá estamos aqui na base dos cara né velho não estamos na base da gente nossa cara olha como o cara morreu velho acabou no saco que maravilha temos que ter muito cuidado aqui tem que ter cuidado para os cara não me pegarem de costas aqui velho tem que ter cuidado para os cara não me pegarem de costas aqui velho tem que pegar de costas aqui eu estou lascado ferrado como como ah meu deus velho o mouse travou aqui velho que merda mas está bem mas está bem está bem nossa cara olha o time de lá velho cara o cara está tirando que nem um louco velho olha a poção que eu morri ali cara que merda olha o cara está dando uma celta da poxa está com medo infeliz olha o cara aí é bom bicho poxa vida o cara fica só na maciota aí velho esperando os cara virem é isso mesmo os cara fica que nem um doido atirando esse cara é um pouco esperto hein não dá as costas para lá fera da gaita olha ali o cara passou e não tá vendo é fogo né velho não é fala da mãe puta meu mas vamos lá vamos lá 2x1 dá para reveter esse jogo vamo lá vamo lá não emprestar hoje a ninguém não cara deixa de fulera aí adeu mei fila da gaita não não tá não 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 eu não 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 muito essa pai também mas depois cara depois que eu vi a potência dessa menina aqui rapaz eu acho que deu uma melhorada no time erro porque eu tive que baixar tudo teve que baixar tudo a qualidade tá uma porcaria mas dá pra ir que maravilha o que o gostoso fela da mãe pegou nas costas velho poxa bicho fela da mãe pegou nas costas velho mas é isso aí galera mas não tem nem por que matar ele que já tava já tava quase vamos lá só com uma paita eu acho que eu ganho essa parada atentos e reatento vou por aqui vou por aqui como é que eu tinha vindo por aqui caraca mas que labirinto tá pelo sinal só dá três bala aqui ipa ipa ela na mãe o cara morreu na fela da mãe bom has been plantado esse fela da gate apareça bicho bom eu tenho que ter uma chance lá mãe bom não é aqui não vai pedir ao já o caceto que eu não vou querer ah mas tem um cara ali na bomba cadê o carinha? nossa velho é de chato nossa velho peguei aqui bonita ah maravilha que que o gostoso agora se a galera ajudar se a galera ajuda também é bom poxa vida a galera não ajuda não cara essa fang é uma porcaria só porque eu ganhei ela é chan killer chan killer de novo com 3 de hp carai dá pra você? mas que maravilha vamo que vamo que vamo que vamo que vamo vamo atrar em bomba está plantada Puta velho Ah meu irmão, esse cara aí também tá com 5 HP Ainda tá aí Ah velho, um pd sinhal de novo Ah não, o cara tá ali Cabum Isso aí galera 3x3 Poxa vida Maravilha Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá time Espero que não esteja tão longo o vídeo, mas eu acho que lá está pra caraca Que muito Muito competitivo Muito bem competitivo essa porcaria Cadê os caras? Fica andando que nem um louco Poxa É, já mataram os caras aí Os caras aqui tão por dentro aqui que é peso né Os caras se embrenham aqui nas matas Nas matas não, nos corredores dos hospitais Realmente os hospitais de hoje são... Cara, me matou velho Fela da mãe Mas ganhamos pelo menos né Haha, cover me Pia fela da gaita Passou velho No rank Ok Delta machinha Vou até desmando Vou até desmando pra matar se não... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos tentar pegar os caras aqui Opa, que medo velho Que susto que diga Aí um maluco desse o cara mata cara Tá ligado? Um maluco desse pega o cara, é fogo né velho Se liga hein, meu irmão Caraca velho Aqui tem mais um em Ai, planta a bomba aí, fela da gaita Vamos lá, vamos plantar aqui a bomba galera Show de bola Vai só esperar o Manolo Vamos só esperar o Manolo Vamo só esperar o Manolozinho chegar bem bonitinho, bem marotinho Esse vídeo fica longo pra dedéu Provavelmente ele vem Vem logo desarmar, fala da mãe Guilherme Vem logo cara É Ih rapaz, não vai dar, que pena Vamo lá, vamo ver a bomba desarmar né Número Tcherebum Opa 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 é que nós ganhamos aqui para brincar nada mas que bosta sim galera tá aqui atrás em pra fazer o vídeo aqui pra vocês assim a gente ganhou a chester a chester ganhamos a chester que eu não sei pra que eu vou usar isso talvez eu uso só para riar é nada 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 nem bone nem cabeça nem nada item nadinha olha pegar a arma dos adversários nós ganhamos aqui o pano para essa partente ok let's go para a próxima patente né galera bem eu vou pai vou trazer também um vídeo aí do primeiro sargento primeiro né é se não me engano é primeiro sargento primeiro galera próximo vídeo se deus quiser nós vamos estar aí contando que o on time não faça isso comigo novamente e ficar dando esses erros então eu peço que você deu o seu like se inscreva no canal compartilhe e comente somente isso nada mais e foi